A interpretação dos sonhos precisa de detalhes, que o detalhe pode mudar tudo. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas que não dá pra esquecer. E de repente você vai... ó, preste atenção. Então precisa de detalhes, mas vamos analisar esse sonho aqui. Sonhei que uma criança me levava, que criança era? Você não conhece, então uma criança, né? Para um banheiro todo sujo de xixi. É, xixi está ligado à posse e à solidão. Vontade de fazer xixi, né? Mas aí já tem xixi no banheiro, né? Essa criança como era? Ou seja, banheiro cheio de xixi pode estar ligado à solidão. Solidão, dá um tempo e vai saindo. Também está ligado à posse. Você sonhar alguém mijando em você, você mijando em alguém, ou você literalmente mijar, é posse. É, o menino fazia xixi e mirava na quina da boca. Na quinha da boca. Eu não entendi essa parte. O menino fazia xixi e mirava na quinha da boca. Boca de quê? Na sua boca? E eu estava apertado, ou seja, você estava com vontade de fazer xixi, mas eu não fazia. O que quer dizer? Solidão. É alguma coisa na vida emocional. Sonhar fazendo xixi é solidão. Ou posse, depende do sonho. E sonhar mijando na cama também, posse. Ele mirava na minha boca, pastor. Essa criança aí é uma situação de solidão. Essa criança está levando você para a solidão. É, mas o fato dela mijar na sua boca, ela era macabra? Como era essa criança? Essa criança está meio macabra, não está? Ela tentava mijar na sua boca. Era uma criança de quantos anos? Mas tudo indica aí que você está preso em uma situação de solidão. Solidão. Dá um tempo e vai saindo. Possivelmente essa criança não seja boa. Ela está dizendo que você é dela. E ela está levando você para a solidão. Eita! Mesmarinha. Mesmarinha. Se bem, menino. Banheiro sujo. É vida pessoal suja. Mas de quê? De xixi. Xixi aí está na solidão. Essa criança querendo mijar na boca dela, parece um sonho meio doido, né? Mas é, possivelmente, possa ser um ser espiritual que diz que ela é dele. Porque o fato de uma pessoa mijar na outra, quer dizer que é posse. Por isso que mulher gosta de mijar em homem, e homem gosta de mijar em mulher. Todo homem casado, toda mulher casada, já deu uma mijada no marido ou na mulher. Isso é a questão de posse. Faz brincando no banheiro, mas é posse. Os animais fazem isso direto. Cachorro faz, gato sai mijando na casa todinha. Agora, nesse caso aí, dessa criança, era normal no físico. Tinha quatro anos. Essa criança não é muito normal porque ela quer mijar na sua boca. Ela está agindo como um adulto. Ela é um encosto. Mesmo ela sendo normal fisicamente. Ou seja, o moral do sonho. Possivelmente, ó, me compreenda. Qualquer coisa, detalhe, você me diz aí, ao vivo, tá? Você tem um encosto. E esse encosto é de solidão. Não importa se você é casada, solteira, eu não sei. E essa criança levou você para o banheiro. Chegou no banheiro, tentou mijar na sua boca. Dizendo, você é dele. E você estava doida para mijar, mas não conseguia mijar. E a pessoa doida para mijar no sonho, pode olhar no nosso canal aí. Sonhar querendo fazer xixi. Jói, o dia 6. Pode olhar no canal. É solidão. Querendo fazer xixi ou mijando é solidão. Mijar na cama também é solidão. Banheiro, vida íntima. É, o banheiro é vida íntima. Aí, como ela já está suja de xixi, então a sua vida íntima já está carregada de solidão. Genil, ontem eu falei sobre o seu sonho. Foi ótimo. Falei sobre o sonho lá. Da formiga, da cera. Mas fale de novo agora. Espera aí que eu vou falar de novo. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais. Ô Giovana Almeida, vamos conversar sobre esse assunto aí. Espera aí. Só um minutinho, viu? Vamos ver isso aí. Tá? Fica ligado. Eu ficava de boca fechada. Ele tentava mijar na sua boca, mas você fechava a boca. Ele age como um homem, né? É uma criança de 4 anos que age como um homem. É. Ele está dizendo que você é dele. Sim, eu creio que seja bem acertada a interpretação. A interpretação é a seguinte. Eu não conheço você, nem o que você está passando. Mas tem grande solidão no meio. Tem um demônio aí que quer ver você só. Só, só, só. Essa criança não é normal. Uma criança de 4 anos não faz isso com ninguém. Então, essa criança é um demônio. É uma situação espiritual. E aí, ela está querendo mijar na sua boca, porque ele acha que você é dele. É possivelmente um marido espiritual, algum encosto. E você está doida para fazer xixi e não consegue. A pessoa está doida para fazer xixi no sonho e não conseguir. É solidão. E se mijar? Solidão. Agora, o sonho muda. Por exemplo, se você sonhar mijando na sua mulher, se você sonhar mijando no seu marido, aí muda. É posse. É posse. E já tem, já, uma grande parte dos casais, um mija no outro. Quando vão tomar banho, um mija no outro. Aí depois fica brincando, dizendo que é brincadeira. Mas isso é, psicologicamente, é uma ideia de posse. É uma ideia de posse. A mulher que mija muito no homem, o homem que mija muito na mulher, ele está dizendo, eu sou possessivo, você é minha. Entendeu? É, agora, sonhar se mijando ou com vontade de mijar, é só, só. Só, só, lidão. Solidão. Dá um tempo e vai saindo. E você pode até usar o mistério do mijar. Mijar na mulher e mijar no homem é bom. Tá? É uma dica que eu dou para você. Tá? Mija nos pés. Oxi! Minha irmã, eu amo de mijão. É. É muito bom. Espiritualmente é muito bom, tá? Então, meta a mijada para cima. Minha irmã, minha irmã. Essa hora, eu não quero falar muito sobre encosto, não. Principalmente na meia-noite, né? Mas eu estou às três horas da tarde, todos os dias aqui. Isso é um encosto. Esse menino aí é um marido espiritual. Possivelmente, ele dorme com você e ainda faz sexo com você. Independente se você é solteiro ou casado. Mas a solidão é uma marca. Ele quer você sozinho, olhando para o teto. É, porque ele acha que você é dele. Mas você não é dele. Você é do Senhor Jesus. Você é de Deus! É. Esse sonho parece um sonho abestalhado, né? Mas não é não. Olha a profundidade. Safadeza. E ao vivo, velho. Ao vivo! E a clorice! É. Eu fico contente. Fico contente. O geniço ficou contente, ó. Eita! É. A questão de mijar não é safadeza, não, tá? É um ritual muito bom, tá? É um ritual muito bom. Eu não acho safadeza de um marido mijar na mulher, a mulher mijar na mulher. Tome, 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 tome! É. Mas é uma questão de posse. Geralmente as pessoas possessivas fazem isso, tá? A mulher, ela faz escondida, assim. Dona Adilésia. E o homem, não. O homem de outro, desculpe. Eu mijei no lugar errado. Desculpa, ei. Mas, na verdade, ele quis mijar mesmo. É. É o mistério do mijar, né? É. A sua urina, ela tem tudo, tudo, tudo dos seus antepassados. Seus rins, é o órgão mais ligado aos antepassados. Guerra de mijo! Bora, pessoal! Eita! Guerra de mijo, é? Mas vocês são demais. Eita! O que? Eu já comprei casais que faziam isso direto. Eles achavam que eles eram doidos. Mas é não, é questão de posse mesmo. Pega a dica, menino! Guerra de mijo, todo mundo! Eita! O pessoal gosta das mijadas. É. Agora, se você tem uma mulher que mije em você, e você tem um homem que mije em você, é bom, porque é posse. A gente quer ser de outra pessoa, né? É. Então, meus meninos, beba água e prepara a mijada. Hum! Mas, pastor, agora eu estou complicado, pastor, porque a mulher vive mijando em mim direto. Ô, pastor, meu marido agora já vive mijando em mim, eu disse que ia aprender no seu vídeo. Não! Isso aí é uma coisa assim, uma vez perdida na vida, tá? É. Eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha ouvido. Mas, ouva! 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 Isso aí, as pessoas, principalmente quem é sacerdote ou sacerdotisa, fazem isso sem pensar. É. Eu vou ali mijar. Espera aí. Oxe, já. Calma, menino. Calma. É. Eita. Não. A mijada posse tem que ser direta, tá? É. Se você colocar em qualquer vasilha e jogar, já mudou a coisa. É. Já mudou a coisa. Jogar no pinico e jogar na cara da pessoa? Não. Aí já mudou totalmente o sentido. A mijada de posse é diretamente do objeto no outro objeto. Entendeu? É. Não pode ter intermediário. Se tiver, muda o sentido contrário. É desprezo. É. Alguém jogando mijo em você com o pinico ou com a vasilha, não é posse. Posse é o que esse guri queria fazer com ela aí. Queria mijar na boca dela. Isso é um sonho. Os espíritos sabem isso. O guri de quatro anos queria mijar na boca dela. E queria mijar direto. Não era mijar no pinico e depois botar na boca, não. Nem mijar no corpo. Era direto. Olha como o mundo espiritual é milindroso. Mijar é solidão. Vontade de mijar. Sonhar mijando ou mijando na cama, solidão também. Pode olhar no nosso canal. Tem vídeo de cinco, seis anos avisando. Agora, a mulher mijar no homem é posse e é bom. O homem mijar na mulher é posse e é bom. Muitas amantes fazem isso e a mulher não sabe. Falando bezeu, amante do meu marido, bezeu meu marido como? Bicho. Agora, não pode usar nenhum subterfúgio. Se usar, vira desprezo. Nunca recebi uma mijada, pastor. Graças a Deus. É. Xixi no rosto é afronta. É afronta. E se xixi no rosto, se for, em copo, pinico, essas coisas. É. O xixi direto da fonte não é não. Ensina ela a usar as moedas para dormir. Meu ex fazia isso todo dia, pastor. Tem gente que é corajosa e diz mesmo. Meu ex fazia isso todo dia. Ele mijava um no outro, no banheiro. Dava a isso um motivo que não conseguimos desprender. Olha, dá uma ligação. E quer ver mijo forte é na cabeça e na coluna. E as mulheres aí que mexem com essas coisas sabem disso. E elas usam e as mulheres de casa não usam. Não usam. O xixi é posse. Agora, só é posse se for direto da torneirinha. Se você botar o xixi no copo e jogar na cara, é desprezo. Aí é totalmente contrário. O sentido muda, muda, muda. Botou no copo, jogou, mudou. Misericórdia. Isso acontece com criança também. Meu filho mijava no pai e em mim. Ela fala aqui, comentário. É. Um mijo está ligado à posse. E nem toda posse é ruim. Nesse caso aí dela é ruim. Da outra, porque era um espírito. Isso é um espírito dizendo que a personalidade dela, já que ela queria mijar na boca, é ensina a moeda, tal, da parte íntima. Não, eu não vou falar nisso agora à noite, não. Isso é um dos motivos, né, pastor, que não conseguimos desprender do outro, sim. As mijadas, elas geram mais cola no casal. Principalmente quando ela é natural. Quando ela é muito programada, é quando ela é natural, né. Tem mulheres que sabem fazer isso e ninguém ensinou a elas. Elas vieram do DNA. Elas sujam o homem e urinam em cima dele. A urina na coluna é a mais forte que tem no rosto. Toda criança faz isso para marcar o território. Faz. E outra coisa, tem um mistério. Tem um mistério, tá, no mijo. Olha bem, vê se você pega, tá. Teve uma vez que eu andei 5 mil quilômetros. Aí lá no meio do Jalapa, ou seja, no meio do Jalapa, tem uma árvore. Aí tem hora que a gente para para todo mundo mijar, né. O menino corre para mijar, todo mundo corre para dentro do mato, para mijar. Eu fiquei perto da caminhoneta e mijei nessa árvore. Se passaram um ano, um ano. Depois de um ano, eu vinha dirigindo o carro e deu vontade de fazer xixi. Eu disse, é, vamos fazer xixi, pessoal. Quando o homem desceu para fazer xixi, a gente desce, se estica, né. E toma mijada. Adivinha onde eu estava? Onde é que eu estava? Diga onde é que eu estava. Hã? Hã? Eu estava no mesmo lugar que eu mijei há um ano atrás. E eu não combinei, eu não parei. Estava na árvore. Quem conhece o Jalapão sabe que o Jalapão é muito grande. Você anda 400 quilômetros de mato, de terra, estrada de terra. Tem lugares que tem floresta, tem lugares que tem muito mato. Então, um ano eu passei e mijei na árvore, olhei, olha que árvore bonita. Aí eu disse, te abençoa a árvore. Aí todo mundo mijando. Aí depois de todo mundo mijar, aí sai correndo. Aí cada um pega uma pedinha. É deles mesmo. O menino sai, um pega uma pedra, o outro pega outra pedra. Pronto. Um ano depois, eu passei no mesmo lugar, e deu vontade de eu mijar. Aí eu desci, já era escurecendo. Quando eu olhei, a mesma árvore. Então, existe uma coisa geneca. Uma coisa programada aí. Como se fosse um cachorro que mija para marcar o lugar. Você está entendendo? Eu acho que se eu passar lá hoje, depois de vários tempos, dá vontade de fazer... Você que está me ouvindo, você passa num lugar, dá uma mijada. Atrás de um poste. Toda vez que você passar nesse lugar, vai dar vontade de dar uma mijada. Por quê? Por quê? Nunca parou para pensar? Quando você mija alguém, você está dizendo, você é minha. Eu estou te marcando. E tem outros rituais que são mais fortes que isso. Inclusive, rituais feitos em feitiçaria, onde pessoas tomam a urina do outro. Já houve rapaz que me procurou, que fez rituais, e não conseguem parar de pensar no bruxo. O bruxo fez um ritual com xixi. E aí, eles passaram, o senhor disse que sabe fazer contra ritual. Eu disse, sei. Bem, Deus ensina, né? Qual é o ritual? Qual foi o ritual? Não. Ele fez lá um negócio e mandou beber o mijo dele e o bibi. Eu disse, pronto. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer assim, assim, assado e cozinhado. E ele fez e deu certo. Então, ele disse que estava ficando doido. Ele dormia pensando no cara. E não era pensando em como fosse homem e mulher, não. É pensando pensamento fixo. Ele fixou no cara. Então, ele só sossegava quando mandava alguma coisa para ele, mesmo sem ele pedir. Deu para você pegar a informação que eu estou falando? Então, isso incomodou ele. Porque ele estava pensando mais no bruxo do que na esposa, do que nos filhos, do que na mãe, no pai. E ele foi um ritual feito com xixi. Que é muito fácil. Se fazem ritual com xixi. Tem até na internet os caras dizendo aí que estão troilhando os outros, botando xixi na água e mandando beber. Veja aí na internet. Os caras estavam reunidos. Eu inventei de levantar água mineral. Eu tinha mijado dentro da água mineral. Aquilo é um ritual de bruxaria. É um ritual de bruxaria. Tem aí nos canais aí. O cara rindo. Os altários. Pensando que eu estava levando água para eles. Eu estava levando água com xixi. Comida com xixi. Eu saí mijando em tudo que é canto. E eles comendo e olhando. Mas um cara daquele. Sangue de Cristo tem poder, velho. Eu estava assistindo um vídeo desse. Deu raiva. Que o Espírito Santo de Deus te quebre no meio. E te mostre o teu erro. Porque ele está fazendo um ritual. E o povo está comendo. Está entendendo? Sem perceber o mal. Então, o ritual feito com xixi é para fixar. Fixação. I love you too, baby. Então, para que você compreenda. Completamente o mistério do xixi nos sonhos. Na vida espiritual. O que significa? Um sonho desse. Que foi me dito agora. Parece um sonho meio a bebê. Sabe o que é bebê? A bebê está alhado. Mas não é. É um sonho profundíssimo. Nós encontramos o primeiro personagem. A criança. Essa criança não é boa. Essa criança é um demônio. Porque queria mijar na boca dela. Segundo personagem é ela. Terceiro personagem é o xixi. Aí você soma. Sim. E o quarto personagem é o banheiro. Aí você soma. Banheiro. Xixi. Na boca. Ela querendo fazer xixi também. E era o banheiro sujo de xixi. Então, vamos lá. Xixi é posse ou solidão. Certo. Depende da forma. Banheiro sujo de xixi. Solidão pessoal. Ela está solidão pessoal. Eu não sei se ela é casada ou se não é. Mas mesmo que ela seja casada. É solidão na vida dela pessoal. Não é cama com cheiro de xixi. É banheiro. Banheiro é vida pessoal. Então, o guri queria mijar na boca dela. O guri é possivelmente um sucubo. Está dizendo. Eu. Você é minha. Está entendendo? É. E o terceiro fato é que ela estava morrendo de fazer. Ela não abriu a boca. Ele quis mijar na boca dela. Ela não abriu. E ela é doida para mijar também. Ou seja, solidão. Aí remete para solidão de novo. Aí falamos também sobre o poder do xixi. Porque os seus rins. O seu mijo é em torno de 15% sangue. Sabia? Ureia. A nossa ureia é sangue. Nós mijamos todo o nosso sangue de 6 em 6 meses. Então, o seu xixi tem sangue. Então, você jogar o xixi em uma pessoa é quase parecido com jogar um sangue. E o xixi vem dos rins. Os rins, a bexiga, a ureta, são todas partes hereditárias. Se você fosse uma árvore, a sua principal raiz seria a genitária e os rins. Suas principais raízes. Então, o xixi também está ligado à poça, ao DNA. E esse cara, eu digo, mas rapaz, como é que foi isso? Ele diz, papai, ele queria fazer um ritual comigo e perguntou se eu faria, eu desfaço. Como é que foi? Ele explicou direitinho o ritual, que eu não vou explicar aqui direitinho. Pronto. Aí, você fez? Fiz. Mas, depois de uns meses, ele comecei. Pastor, eu não dormia pensando nele. Eu só me sossegava quando eu mandava alguma coisa para ele. Eu fiquei escravo mental dele. Aí, até com a mulher pensando nele, com os filhos pensando nele, com a família pensando nele. Eu estava ficando doido, pastor. A dose foi foda demais, né? Foi feito na lua cheia, tá? Então, cuidado com a água que você bebe. Alguém pode botar pingos de mijo. Aí, tem pingos, jato. Se tem pingo número ímpar, tem pingo número par. Está por fora da cantiga do galo. Os caras manobram mesmo, velho. Os caras manobram mesmo. Mania de menstruação. Mania como? Como a mania. Então, assim, esse ritual, por isso que pessoas que trabalham com libertação, não comem em todo canto e não bebem água em todo canto. Tem alguns caras que são radicais, não bebem água em canto nenhum, levam a sua garrafinha. Porque eles têm medo de alguém fazer um ritual desse. Esse ritual pode ser bom, no caso da mulher e do marido, e pode ser mal se o espiritualista souber manobrar a situação. Entendeu? É, fazem coisa muito nojenta. Faz com cocô, faz com xixi, faz com orgasmo, faz com sebo, com calcinha. E o pior deles, a menstruação é horrível. Né? Enlouquece a pessoa, desmantela a pessoa todinha. Né? Então, amanhã... Amanhã não. Domingo eu posso falar mais sobre isso. Mas essas informações que eu estou dando para vocês são reveladoras. Presta atenção no que eu estou falando. Volta o vídeo direitinho, que eu falo dos sonhos, o que é que representam no mundo espiritual. Né? E tem uma pessoa vendendo xixi na garrafa, né? Não, é pum na garrafa, é. Bem, a questão é da alimentação. Né? A pessoa pode até tomar o xixi dos outros. Mas, se não for ritualista. O que faz o xixi ser perigoso é o ritual. Não é o xixi em si. Pouquinho também, né? Mas, assim, é a intenção, é a energia que você bota nele. Aí, se o cara pega o xixi, bensa o xixi, bota no teu copo, você bebe. O quê? Eu já vi o cara fazer ritual para uma pessoa e pegar noutra. Fez o ritual no copo, para uma pessoa ficar apaixonada por ele. Aí, outra pessoa veio, bebeu no copo e ficou apaixonada. A outra pessoa. Pegou. Bem, quem acredita, né? Acredita. Quem não acredita, fica sem acreditar. Porque tem gente que é cheia de coisa, gente. Tem gente que é cheia de coisa. Uma fábrica, por exemplo, fábrica de picolé. Tudo bem. Mas, tem gente que cospe dentro do picolé. Tem gente que abre o saquinho com a saliva. Não é só questão de higiene. É questão também de energia. O chamado dindinho, o chup-chup, é muito perigoso por causa disso. Quer ver o cara, aquele saco de dindinho, o cara não tem paciência de abrir ele assim. Aí, dá uma soprada boa. Nessa soprada vai a energia dele toda, né? E tem gente que é capaz de fazer algum ritual e botar, só para ter o prazer de ver você chupando um picolé, alguma coisa, com o orgasmo dele, com xixi. Você duvida? Então, assim, o cara perdeu o sono também, perdeu. Ele vivia dia e noite pensando no cara, blá, 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 fazia oração, fazia tudo. Então, ele optou, ele veio atrás do contra-ritual. O que é um contra-ritual? É um ritual que quebra outro. É. Porque o cara fica ligadão. Toda mulher que é mijada pelo homem, se o cara souber mijar, ela não esquece nunca. Ela pode até esquecer um orgasmo, pode esquecer um beijo, mas uma mijada, ela não esquece. Depende do lugar, e a hora, e a lua. Isso é muito sério. É sério mesmo, é muito sério. Ela comentou aqui, muito sério. Então, assim, as mulheres, para tomar homem de outro, elas fazem isso. Elas fazem e o cara nem percebe. E, às vezes, os homens também fazem. Mas, o casal pode fazer e não é pecado. Por quê? Você está com uma coisa que é sua. A sua mulher é sua. Seu marido é seu. Então, você faz o que você quiser. E não é ritual bacabro. É apenas uma posse. Tem como abrir coluna. Tem como... Ah, tem muita coisa, muita coisa boa. E também tem muita coisa ruim. Muita coisa ruim. O que é uma magia? A magia são leis espirituais. O cara que sabe a lei espiritual, ele sabe que o espelho, ele tem poder. Mas, se você benzer o espelho, ele tem mais poder ainda. O xixi tem um poder. Mas, se você benzer o xixi, aí ele se torna um agente condutor de energia. Paz e luz, amém, gente dizer. Pode comentar. Se tiver alguma pergunta, eu puder responder por causa do horário. Eu não gosto de falar muito desse negócio de magia à noite. Principalmente à meia-noite, uma hora da manhã. Os exorcistas são prevenidos. Ele fala aqui. Pois até conzinha pensando negativamente. Pode transferir. Pode. A gente não pode ser tão sensível. Mas, tem exorcista que anda com uma garrafa d'água. Não bebe água em canto nenhum. É um exagero. Eu acho um exagero. Você tem que ter cuidado de não comer, nem beber água em casa de pessoas desconhecidas. Mas, uma pessoa boa não vai fazer isso. E, se fizer, não é para o mal. Está entendendo? Às vezes, a mão suja, alguma coisa. A gente também pode ficar cheio de frescura. Mas, tem exorcista que ele é radical. Não come em casa de ninguém. Não bebe em casa de ninguém. Porque, também, tem a questão da possessão sutil. A pessoa entra em possessão e faz. É como aquela mulher que estava esperando o trem. Todo mundo esperando o trem. Ela vai e empurra o cara, de repente. Deu uma loucura na cabeça dela. Ser pastor é uma maravilha. Que, onde você chega, as pessoas querem te dar alimento, o melhor. Tudo é o melhor. Isso é uma bênção. Se a pessoa for boa, coma. Come e será feliz. Agora, deve-se evitar comer. Onde vai fazer o exorcismo. Ou seja, o cara vai em uma casa expulsar um demônio, não come. Mesmo que ofereça, não coma. É uma lei. Então, depois, eu posso falar sobre isso. Agora, se for uma casa de um irmão ou de outro irmão, não tem problema, não. É até bom que você... É uma desfeita. Se não comer, as pessoas se dão o melhor, não é? Agora, na casa que faz exorcismo, ora, não deve fazer isso. Ora para isso, não é? E na casa de pessoas duvidosas. Quer ver? O cara é meio crente, meio não sei o que lá, meio não sei o que lá. É só Deus para nos livrar disso, não é? Porque não vê aí esse vídeo. Tem um vídeo aí chamado Cachorro Quente com Gosto de Vagina. Foi um cara que colocou uma câmera escondida dos empregados. Os empregados sabiam que tinha câmera lá fora, mas não sabiam que tinha escondida. E apareceu uma menina linda, maravilhosa, 20 anos, colocando a salsicha na genitária. Colocou bem muito, olhou, botou a mão assim, olhou, e depois botou no pão e levou para o cara comer. Está aí no YouTube. O título tem vários, né? Vários vídeos mostrando ela. O título é Cachorro Quente com Gosto de Vagina. Aquilo é um ritual. E a menina é nova. A menina tem o quê? 20 e poucos anos. É gassonete, né? Por que será que ela pegou a salsicha e fez aquilo? Ainda conferiu, citava, né? Eu vi esse vídeo, pastor. Pronto, aquilo é um ritual. Só que o dono da loja botou as câmeras. Ele disse, olha, tem câmera aqui em todo caso. Ele botou umas escondidas, para ele saber o moído. E ela não sabia da escondida. Então, ela olha para um lado. Ela olha para o outro, não vê ninguém. Ela pega a salsicha e blá, 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 blá. Quando tira a salsicha, ela ainda olha se a salsicha está suja. E coloca no pão, bota ketchup, maionese. Eita! Esse cachorro quente é de bacalhau. E é? É. Ah, meu Deus do céu! É. Eu vi esse vídeo, pastor. Bruno está dizendo. Eu também vi esse vídeo. Iria Tenório. É. Aquilo, ela deve ter benzido. Esse ato dela pegar e olhar e fazer assim, é benzer. Porque o próprio... Não faz. Benze, aí energiza. Está entendendo a coisa? Então, eu posso te dar mais informações sobre xixi, essas coisas. Mas, olha, isso, essa parte do xixi é muito boa que você compreenda. E o seu xixi representa você. Se um cachorro cheirar seu xixi, ele vai saber que é seu. Pode ter mil pessoas ali, mas ele vai saber que é seu. E essa parte do banheiro sujo, com urina, solidão pessoal. E os sonhos são maravilhosos, gente. Quem gostou? Diga amém. Quem entendeu? A mulher que falou do sonho disse, olha, pastor, é assim mesmo, é dessa forma. Minha vida está assim, olha. Está vendo? É, o xixi é uma marca territorial, né? É. Deixa eu ver mais. Explica o sentido porque eu estou solteiro. Ah, aí ela diz, olha. Como a Rita ao vivo, ela explica, olha. A explicação faz sentido porque eu estou solteiro há muito tempo. E mesmo que se interessa, desinteressa. Mesmo que eu sou considerada muito bonita mesmo. Eu estou vendo que você é linda. Estou vendo aqui sua foto. Você é muito bonita. Isso é um encosto que tem na sua vida. Você é um marido espiritual. Você é bonita, ainda é jovem. Os homens não se interessam por você. Então, foi a interpretação, foi no alvo. Solidão. Quem gostou, diga amém. Nós está ao vivo. Você pode até estar assistindo depois, mas nós está ao vivo. É. Quem gostou, foi no alvo. Foi ou não foi? Ao vivo e a cores. Glória a Jesus. Palma para Jesus, pessoal. Bate palmas, bate palmas, bate palmas para Jesus. Bate palma, bate palma. Ele é a nossa luz. Mas, ó, e você que tem esse problema que você falou, né? Que acertou, que vive solteira, está muito tempo só e solitária. Ó, e o banheiro cheio de mijo, você querendo mijar. Você realmente está muito solteira. Você está muito solitária. Então, procure esse menino aí, é um marido espiritual, é um costo, é um sucubo. Cuidado, viu? Se liberte dele e você será feliz. Você tem juventude, tem beleza, tem inteligência e humildade. Até para falar comigo aqui ao vivo, você tem humildade para falar e contar. Realmente, está acontecendo isso comigo, olha aí. É o espírito da interpretação dos sonhos. É maravilhoso, gente. Isso não é adivinhação. Eu não conheço a vida dela. Ela entrou agora no chart. Né? Mas, Deus mostra o sonho. Para que... Deus está mostrando o sonho. Você está solitária. Mas, você está solitária por causa desse guri aí que quer mijar na tua boca. E esse guri aí é um demônio. Viu? É um demônio que acha que você é dele. Você não é dele. Você é de Jesus. E você tem direito de ser feliz, de ter um homem, de amar, de ser amada e sorrir muito. Em nome de Jesus, eu declaro isso na tua vida. Amém. Diga amém. E todas as três horas da tarde, eu estou aqui para interpretar seu sonho. Ou tentar interpretar. Isso é com Deus, né? Nosso Pai. Ao vivo e a cores. Não é maravilhoso, né, gente? Ah, eu fico contente quando isso acontece. E é maravilhoso. Se fosse uma coisa combinada, né? Eu vou entrar no chart. E aí, estou do outro lado e tal. Se eu conhecesse ela também, né? Mas, é uma coisa assim que foi... Né? Quem imaginava? Ó, ó. Não parece um sonho doido, né? Uma criança levava ela para o banheiro. Queria mijar na boca dela. Ela também queria mijar. Mas, ela não mijou e nem abriu a boca. Olha, e o banheiro estava sujo de mijo. Não parece um sonho meio doido, mas não é doido. É um sonho muito profundo e Deus mostra. Sua vida está solitária. Você está com muita solidão por causa desse guri aí. Esse guri aí é um sucubo. É um demônio terrível. Isso pode vir de pai, pode vir de mãe, pode vir de algum ritual, alguma coisa. Se liberte. O que está impedindo de você arrumar um homem, um amor para dormir com ele na cama, para passear, para ter filhos, para amar, para beijar muito. É esse cara aí. Ele pensa que é teu marido. É. E os detalhes, ó. Uma criança de quatro anos querendo mijar na boca da mulher. Banheiro, vida pessoal. Ó. Deus é maravilhoso. Toda honra. A honra, a glória, a força e o poder ao rei Jesus. E o louvor ao rei dos reis. Toda honra e toda glória. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Quando Deus mostra, é para ajudar, é para desfazer o mal. Em nome de Jesus, amém. Diga amém.